Fala, Manol! Bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Thalita, pra quem não me conhece, e eu estou aqui pra falar do... Uuuuh! Dollar Tree! O Dollar Tree tem várias decorações novas esse ano de Natal. Eu sou uma louca fanática pelo Dollar Tree. Também por quê? Porque tudo lá, it's a $1.25, é um dólar e vinte e cinco. Já foi a um dólar, mas agora está a dólar e vinte e cinco. E também ele tem a seção do $5, $3, que é o Dollar Tree Plus. Então, mas mesmo assim, as coisas compensam ainda comprar lá. Sai mais barato de comprar em algumas lojas. Mas eu estou aqui pra falar da decoração de Natal. Estou muito excited. Eu achei coisas que eu não tinha achado ainda no Dollar Tree. Eu não sou a louca que compra tudo, porque se deixar, eu compro mesmo, mas... Mas eu tenho que me controlar, né? Então, estamos em tempos difíceis no mundo, então vamos que vamos. Eu vou começar pelo Snowman. Eu gosto muito dos Snowman. E esse ano eles estão assim, de madeira, cara. De madeira. Que bonitinhos, né? Então, custa $1.25. Eu tenho até dois na tag aqui, que eu tirei pra ver na minha árvore. Só pra confirmar pra vocês, viu? Um dólar e vinte e cinco. E ele é feito de madeira. Então, vale muito a pena. Se você ver, passa a mão rápido. Segunda coisa que eu vi também, eu adoro coisas de madeira, são esses ornaments que tá escrito Joy. E tem outro escrito Peace. E outro escrito Noel. Se... A dólar e twenty-five. Se vocês achar lá, vão correndo. As cores é uma graça. Vermelho, branco e verde. Fica lindo na árvore. Então, se for de acordo com o seu tema também, você pega, mas se não for, eu acho que pega mesmo assim. Vale a pena botar na porta, vale a pena fazer... Botar de chaveirinho, dar de presente, botar na caixa de presente. Fica lindo. Um dólar e vinte e cinco. Tcharam! Como eu sou fã das coisas de madeira, adoro coisas de madeira, eu achei um outro escrito assim. Meu, você paga fácil isso daqui em outra loja, tipo cinco conto. E eu achei por um dólar e vinte e cinco. Um dólar e vinte e cinco. Ai, que lindo. Tcharam! Então, outra coisa que eu sou muito excited e eu adoro, são vidros. Vidros, 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 vidros e vidros. E eu achei essa coleção de copos. Não comprei a coleção inteira, né? Porque, primeiro, que eu não vou usar. Segundo, que eu preciso disso daqui só pra fazer um enfeitinho que no futuro vocês vão ver. Mas, cara, olha esse pattern. Olha que lindo. É um snow, é uma graça. Então, tipo assim... Um dólar e vinte e cinco. Tá marcado aqui? Não, não tá marcado aqui. I'm sorry. But... It is a dollar twenty-five. Isso daqui, galera. Muito, muito, muito legal. Tem outro desse daqui. Isso aqui, cara... Olha isso. Olha isso. It's so fancy. E tem aquelas, tipo... Eles falam de cranberries aqui dentro com tipo uma pinha feita. Se vocês conseguem ver aí no vídeo, bonitinho. Tem até uma areinha lá dentro pra fazer como se fosse um snow. Cara, um dólar e vinte e cinco. Um dólar e vinte e cinco. Eu vou repetir isso dez mil vezes nesse vídeo porque é inacreditável. Então, esse daqui também é um item novo. Se você ver lá, corre, pega o seu porque vai acabar. Tem nessa cor vermelhinha e tem assim, ó, com a pedrinha douradinha lá dentro. Ele fica lindo de enfeite num banheiro, numa estante. Aonde você quiser colocar. Viu? Um dólar e vinte e cinco. Então, vale muito a pena. Outra coisa que eu achei lindo... Eu não sou muito fã de comprar pratos porque, primeiro, que eu não vou usar, tá ligado? Eu não faço jantares, assim, enlouquecedores, etc. Então, tipo assim... Mas eu comprei isso daqui só pra deixar de display que você pode botar na... Deixar assim, tipo, como se fosse um quadrinho. Tipo, no balcão da cozinha, no balcão do banheiro. Na onde você quiser, gente. No seu quarto. Cada um faz o seu. Eu não sou muito aquela também que é a trend da decoração. Mas eu vou de acordo com o que eu gosto. Achei lindo. Material bom e tal. Olha aqui, todo pintadinho. Uma graça. Home for holidays. Ai, que lindo. E... A dolar fã de vinte! Ah! Esse é o melhor de tudo. E agora tá outra cara. Tem várias coisas, mas eu tô excited. Outra coisa que eu achei, que eu só peguei dois. Porque eu já tenho bastante ornamentos também. Que eu vou guardando dos outros anos. E no jogo fora, assim, muitas coisas. E às vezes eu compro também depois que acaba a... Passa o Natal. Aí tem queima de estoque. Mas geralmente é mais o Walmart. Porque os preços lá é maior. Então, é... É lá que eu faço. Então, eu não gasto muita coisa. Então, eu comprei dois desse aqui. Cara, isso daqui parece ser vidro. Mas não é. É plástico. Tipo acrílico. Então, olha que lindo. O reindeer aqui dentro. Com a arvorezinha branco. E aqui, dourado. Dourado não. Tá meio dourado. Meio cinza aqui pra mim. Mas, sei lá. A cor pra vocês parece que tá dourado. Uma graça. Um dólar vinte e cinco também. Maravilhosos. Ai, cara. Eu também adoro. Essa docinha de X-Syra. Eu adoro luzinhas. Vai ter luzinhas everywhere na minha casa. Porque eu também guardo bastante dos outros anos. E olha isso daqui. No Dollar Tree. L-E-D, luzinhas. Esse ano... Ele sempre tem. Todo ano, toda data. Ele sempre tem. Só que essa daqui é diferentizinha. Não tinha visto esse ano. Tal. Funciona na bateria, tá ligado? Ele tem quantos centímetros aqui? Se eu sou boa disso, não. Sei lá. É pequeno. É curta, tá, galera? Não vai ficar uma coisa ó. Pegar isso. É curtinha. Mas vale a pena. Porque é um dólar e vinte e cinco. Você chega a pagar no Walmart um desse aqui. Quase três e cinquenta. Quatro ponto. Né? Tem. E aí você... Funcionam. Todos funcionam a bateria também. Então, tipo, você põe pilha. E vai lá e troca. Fica mais barato. Tem ela na cor warm. Que é a mais amarelinha. Tá vendo? E tem ela na cool white. Que é a mais branquinha. Meia azulzinha. Assim. Numa graça. Espero que dê pra vocês verem tudinho aí. Outra coisa aí que saia. Novo esse ano. Essas tipo, parecem umas lâmpadas de Natal. Mas isso daqui é isopor, tá, galera? No glitter puro. Tem um esquema pra fazer... Pra parar de cair o glitter. Eu vou testar e depois eu venho aqui mostrar pra vocês. Mas... Um dólar e vinte e cinco. Eu já usei um desses pra enfeitar a minha escada. Depois eu vou mostrar o lance da minha escada também. E... Vamos que vamos. Porque... Excited. Eu gostei disso aqui. Gostei dessa cor. Tinha vermelhos. Mas quando eu fui ver não tinha mais. Só tinha o dourado. Eu gosto de dourado. Ficou muito... Uma coisa legal. Que eu adoro essas lanternas. Cara. Puta. Tem a grande também que eu esqueci de pegar. Mas... Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Elas são maravilhosas. São pequenininhas. Também funciona na bateria. Coloca aqui. Né? Essa aqui já veio com uma. A bateria é diferente. Mas cara. Olha só. A claridade que faz. Isso daqui é ótimo pra deixar em cima da mesa. Em cima da onde você quiser. Em cima da sua cabeça. Você decide. Por um dólar e vinte e cinco. Ah! Eu amo isso daqui. Sensacional. Achei uma graça. Muito bonitinho. Adoro luzinhas. Como eu falei. Então essa é uma graça. A outra que eu falei que é grande. É essa aqui. Cara. Só que essa daqui já é da sessão de Dollar Tree Plus. Mas por cinco conto. E ela é madeira. Madeira. Madeira sim. É uma madeirinha mais cheap free. Mas isso daqui é pra display. Né? Então tipo. Não é pra você ficar. Vem com uma lanterna fake. Que também funciona na bateria. Ela tá sem bateria. Eu não consegui ligar. Esqueci de pôr. Falha no sistema. Mas deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vai três bateria daquela pequenininha. Então tipo assim. É. Vale a pena. Vale a pena vocês colocar. E é bonitinho. Cinco dólares. Amém. Maravilhoso. Não? Outra coisa que tem aqui. Que falta. Um dos últimos. Mas não menos importante. Cara. Isso aqui vocês vão amar. Isso aqui vocês vão amar. Se vocês conseguirem encontrar aqui. Os brasileiros que moram aqui. Conseguirem encontrar. Cara. Dá um liga nisso. Dá um liga. Vocês estão conseguindo ver? Ela muda de cor. Ah. Aí ela vai pra verdinha. Depois azulzinha. Rosinha. Roxa. Olha que linda. Cara. Verde. Mano. Por um dólar e vinte e cinco. É de LED Lights também. Um dólar e vinte e cinco. Amei. Amei. Peguei também. Quem dê. Pega lá. Rapidão. Agora. O melhor. O melhor de todos. Deixei por último. Enlouquecida. Eu não sou tão fã dos. Quer dizer. Eu não sou louca de colecionar. É. Colecionar. Canecas. Eu tenho amigas que colecionam. Mas. Mano. Eu não podia deixar passar. Essas daqui. Por um dólar e vinte e cinco. Vou falar isso. A hundred times. Cara. Olha só. O papai normal. Ai. Que lindo. Cara. Olha aqui. Que bonitinho. Aí. Não contente. Eles foram lá. E fizeram um gnomo. Olha isso. Um dólar e vinte e cinco. Eu posso provar. Um dólar e vinte e cinco. Tcharam. E cara. É cerâmica. Porque eu tomo hot chocolate. Eu tomo chá. Eu tomo café. Eu não tomo café. Mas o meu marido tomo. Então. Nisso aqui. E aguenta. Tá. E agora o menos. Menos não. Um dos mais bonitinhos. Eu achei que era um urso. Mas na verdade. É um reindeer. A minha filha virou e falou assim. Isso daqui é um reindeer. Eu falei. Ok. Então tá bom. Cara. Olha que gracinha. Meu. Por um dólar e vinte e cinco. Com a. Meu. Na loja da Marshalls. Isso. Uma caneca dessa. Uma caneca dessa. Por volta de cinco dólares. Sete dólares. Dependendo de qual enfeite da caneca. Mas a mais barata. É quatro e noventa e nove. Cinco contos. Então. Tipo. No Walmart. É a mesma coisa. Então. Quem achar no Dollar Tree. Um dólar e vinte e cinco. Passa a mão. E leva porque é sua. Porque vai embora rápido. Eu acho que. É só isso. Né. Eu acho que é bastante coisas. Que eu achei. Então. Eu também não peguei muita coisa. Só que a gente já gastou um dinheirinho. Então. É. Eu fiquei muito feliz. De encontrar essas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Também. Vou querer compartilhar mais coisas do Dollar Tree. Porque eu sou muito fã do Dollar Tree. E. Até o próximo vídeo. E. Feliz Natal. Pra vocês. Tchau.